Rapazada, mais uma contagem regressiva, hein? Meu querido amigo aqui, o Willison. O Willison. E aí, Willison, qual é o mesmo barco que tu mora a gente? Vila Sônia. Vila Sônia. Tu foi indicação de quem mesmo? Foi indicação do Levino, um amigo meu que comprou, pegou com moto com você também. E foi contemplado bem rápido, né? Muito rápido. E aí, fazer uma previsão aqui. A tua Assembleia é dia 20 do 8. 20 do 8. Eu acho que a gente está aqui há 29 dias. 29 dias, mais ou menos. 29 dias da Assembleia, né? Dia 20 do 8. Será que a gente vai ser contemplado rapidão assim? Com fé em Deus. Vamos lá. Primeira Assembleia de cara, sabe? Primeira Assembleia. Vamos firme. Aí, pessoal. Hoje é dia 21 do 7 de 2020. Confira aí o próximo vídeo que ele pegou na moto, hein? Será que ele vai ser contemplado em 29 dias e 1 mês de consocio? Faça você igual, meu querido aqui. O Willison também dá o primeiro passo aí. Fazer sua contagem regressiva comigo. Vem pra cá. Consocio, o Ronda, eu faço isso. Funciona? Funciona muito. Vamos um jeito, meu querido. Valeu, irmão. Parabéns pela conquista. Obrigado, meu querido. Valeu, vamos junto. Olha, o Willison é o primeiro, é mais um aqui, fazendo a contagem regressiva. E o próximo pode ser você. Vem pra cá.